Música É bem falando como Não Se socou papia com o rogão O rogão vem papia com a empresa Empresa da luz É mesmo teatro palhaçada A nós não se vê tudo que vira a volta Que a gente não dá a volta A família de turmenta é turbada De lançamento De livro de comuns Que turmenta a gente sim Para a gente poder desviar a atenção Da gente Na luta contra o povo ali Mas Se você luta contra O povo Afinal da conta Quem que não vai Votar na boa Quem que não vai pedir na campanha Para votar Na boa projeto político Ou para votar na boa Na eleição presidencial que não vai Ora como não vai jogar um papel Para sabotar O povo Não tem de como Que o governo Como não vai sabotar Eles recebem como Qualquer capacidade econômica De Guiné-Bissau Mas Ora que Gente Na tua Com a fé É governo Estão atenta Papia com a empresa Para Compreender Peço-me Responsabilidade Com a Governo E continuidade Que 15 milhões de dólares Que Malfijos de Guiné-Bissau Que chama-se a cabeça Governo Durante aqueles 3 anos E diz aqui Dívida Qualquer empresa Aos Que é que a gente Podia vir falando Aos Que gente Esquina da antena Fala com uma luz Que tem na cidade de Bissau Luz que E algo que tem Amanhã Um ocupante De palácio Vou prestar atenção Bom dia Ni cana Faziam Ninduz dia Bom dia O ocupante De palácio Sai ali Ina falar Não A mina Papia com o Presidente Turquia Orrogan Para a empresa Liga Luz Para poder Falar com Ele Papia com a empresa A nós Tudo Planos Maquiavelos Não Diz Mante La voz Por completo Não Conta Povo Que Está Trás De Toda Esta Situação É Governo Vai Olhar Esca Sabe Mas Menos Mal É Teatro Cana Dura Papia Na 2024 Que Ele Central Home VG Que Barazem De Home VG Ina Começa A Funcionar Guiné Bissau Nabá Colmata De Uma Vez Por Toda Problema De Eletricidade E Cuiago Minha Irmãos É Situação De Luz Vou Ficar Descansado Com E Que El Gente Esquipo V Nega Cua E P Cua Cua Cua